Seja bem-vindo à maior rede de hospitais 100% SUS no sul do Brasil. Maior complexo do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição e Cristo Redentor, localizados na Zona Norte de Porto Alegre e Hospital Fêmina, no bairro Moinhos de Vento. Mantém 12 postos de saúde e 3 centros de atenção psicossocial. Além da assistência, é um polo de ensino e pesquisa contando com a Escola de Educação em Saúde. Promove programas de inclusão social como o Jovem Aprendiz e políticas de promoção de igualdade. Vinculado ao Ministério da Saúde, o GHC garante atendimento universal e gratuito à população gaúcha, sendo modelo em diversas áreas de saúde pública. É responsável por 25% dos atendimentos de emergência da capital. 40% das internações oncológicas em Porto Alegre ocorrem no grupo. A instituição também é considerada o berçário dos gaúchos, faz 53% dos partos de Porto Alegre. Maior unidade do grupo, o Hospital Conceição, oferece todas as especialidades de um hospital geral no ambulatório, na emergência e na internação. Com plantão clínico cirúrgico, a emergência do Conceição funciona às 24 horas. A ampliação da UTI de 40 para 59 leitos garantiu ao hospital a maior unidade do Estado e uma das maiores do SUS no Brasil. A nova UTI adulto, tipo 3, a de maior complexidade, representa 26% dos leitos de UTI desse tipo no Rio Grande do Sul. O Hospital da Criança Conceição é o maior hospital geral pediátrico do SUS no Rio Grande do Sul, responsável pela maioria das internações, oferecendo assistência ambulatorial, emergência e internação. A inauguração do novo setor de emergência e do ambulatório qualificou ainda mais os serviços prestados. As cirurgias pediátricas com plantão 24 horas também são destaque. O serviço de onco-hematologia, que atende a crianças com câncer e com doenças do sangue, é modelo no Estado. Dedicado à saúde feminina, o Hospital Femina, considerado o melhor hospital da mulher no Rio Grande do Sul, presta cuidados do pré-natal à gestante, realiza partos, trata do bebê e da mãe, de problemas ginecológicos e de doenças femininas graves. A unidade de reprodução humana atende a casais com dificuldades de gerar filhos. O banco de leite humano da instituição é exemplo para profissionais do Brasil e do exterior. Faz a captação e pasteurização do leite materno a ser consumido por bebês do próprio hospital, cujas mães não podem amamentar. Conhecido como Pronto Socorro da Zona Norte, o Hospital Cristo Redentor é especializado em trauma, sendo referência no atendimento a pessoas acidentadas, estando entre os três existentes no Rio Grande do Sul. A neurocirurgia é um serviço consultor do Ministério da Saúde. Outro destaque é o serviço de reabilitação e a fisioterapia. A ampliação e a qualificação dos setores de emergência e UTI melhoraram as condições de trabalho dos funcionários e a assistência à população. O serviço de saúde comunitária do GHC foi modelo para o Ministério da Saúde na criação da Estratégia de Saúde da Família no Brasil, sendo o maior centro formador do país nessa especialidade. Uma equipe multidisciplinar atende cerca de 108 mil pessoas em vilas e bairros da Zona Norte de Porto Alegre por meio de programas de prevenção de doenças e de tratamento médico e odontológico. Vários serviços foram criados para enfrentar a epidemia do crack, como o Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência, o CAPS-I. Há também o CAPS Álcool e Drogas, atendimento 24 horas e 8 leitos de internação para meninas usuárias no Hospital Conceição. A principal inovação foi a criação do consultório de rua, que atende a usuários de álcool e drogas no local onde vivem. Na saúde mental, há um CAPS-II, que recebe pacientes com transtornos mentais. Com atendimento diferenciado, o serviço também oferece oficina de marcenaria. O grupo Conceição promove o ensino profissional e tecnológico por meio da escola GHC. Oferece residência integrada em saúde e residência médica, além de mestrado profissional e cursos de especialização em gestão e saúde. Ajuda humanitária também é uma marca do GHC. Missões de saúde foram enviadas a países como Timor-Leste e Haiti, além de outros estados brasileiros. O grupo é referência no combate a epidemias como a gripe A, H1N1. A instituição também inova em gestão. Foram implantados o Conselho Gestor, a Mesa Permanente de Negociação, a eleição de um trabalhador para o Conselho de Administração do GHC e o Plano de Investimentos com a participação dos funcionários. Iniciativa pioneira entre hospitais públicos do país, a implantação de uma nova lógica nos processos licitatórios exclusivamente por meio eletrônico tornou o sistema mais ágil e transparente. Visando modernizar ainda mais a gestão, o GHC passou a disponibilizar resultados de exames pela internet por meio do cartão do usuário. GHC, de portas abertas para a comunidade. Música 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 Música